Música Caminhando em uma estrada Em longa jornada Jesus encontrei Se tu quiser meu amigo Achar um abrigo Faça como eu Jesus é o caminho e a vida A alma perdida Jesus quer salvar Jesus Cristo te chama agora Oh vem sem demora Jesus te entregar E fará pra você O que fez para mim Vida, paz, vida, amor Descansado Temor do pecado Te faz sofrer Jesus te perdoa Te dá uma coroa Com todo prazer Renuncia ao pecado Com Cristo ao seu lado E você vai vencer E fará pra você O que fez para mim Vida, paz, vida, amor O Deus maravilhoso Já nasceu uma flor No jardim da minha vida Essa flor é Jesus Essa flor tão querida Essa flor tão querida O que fez para mim O que fez para mim Cada passo que muda Cada passo que muda por certo Te chama agora Te chama agora Te chama agora Homem sem demora Jesus é o caminho Jesus é o caminho O que fez para mim O que fez para mim O que fez para mim Me dá paz, me dá paz No seu maravilhoso Em muitas minhas Amigo Se você padeceu, por que não conhece o amor de Jesus? Que por nós padeceu, seu sangue verteu, morreu numa cruz Sofreu tanta dor, mostrou o seu amor, brilhou sua luz Jesus Cristo é maravilhoso, na paz e na gozo, e ao céu nos conduz E para pra você, o Cristo é para mim Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Me dá paz, me dá gozo, Deus maravilhoso, Ele cuida de mim Ele cuida de mim